Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Veja agora o que é notícia no Parlamento Municipal de Santa Maria. Está aberto o edital para a contratação da empresa que irá permitir a continuidade das obras de ampliação da sede do Poder Legislativo. A seleção é para a correção das patologias da construção. Confira mais detalhes no site da Câmara. No dia 7 de maio, foi aprovado o projeto de lei que prevê punição para academias de ginástica e escolas privadas que agirem em desacordo com a legislação. De acordo com a matéria, os estabelecimentos que não exigirem de seus alunos atestado médico de aptidão física poderão ser multados. Também no dia 7, a Câmara realizou solenidade para a entrega da medalha Coração do Rio Grande a Giovanni Carrião de Freitas. O agraciado é chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. A medalha Coração do Rio Grande é destinada a personalidades que contribuem para o progresso de Santa Maria. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania recebeu a visita do pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Flavílis Boa Filho. Ele e representantes do Observatório de Direitos Humanos apresentaram as ações desenvolvidas pelo órgão aos vereadores. As demandas das escolas municipais seguem sendo debatidas pela Comissão de Educação, Cultura e Lazer. A secretária da Educação, Lúcia Madruga, respondeu a questionamento dos vereadores sobre a falta de merendeiras, manutenção predial e transporte escolar. Os moradores de uma comunidade quilombola localizada no Distrito da Palma receberam a visita da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Entre as reclamações da população está a falta de atendimento de saúde, o abastecimento de água por poço artesiano e as condições da estrada que dá acesso ao Distrito. Na sessão plenária do dia 9, foram aprovados dois projetos de lei. Um deles prevê a reserva de vagas em estacionamentos para veículos utilizados por gestantes e mulheres com crianças de colo. O segundo projeto institui o programa Quem Ama Cuida, que tem por objetivo conscientizar sobre a guarda responsável de animais domésticos. A Câmara realiza audiência pública que vai debater o corte de investimentos do governo federal na Universidade Federal de Santa Maria. A Assembleia está marcada para o dia 15, às seis e meia da tarde, e acontece aqui, no plenário da Câmara de Vereadores. A campanha do agasalho de 2019 foi lançada aqui na Câmara no dia 10 de maio. Os servidores contribuíram com doações e a comunidade pode colaborar até o dia 28 de junho. Veja mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.